já fiz alguns vídeos aqui sobre o Nando Moura, então é novidade para vocês o que eu penso dele não gosto do que ele se tornou, já cheguei a acompanhá-lo no passado mas não gosto do que ele se tornou, não acho que ele é verdadeiro não acho que ele seja, digamos assim, uma pessoa que é um exemplo nem para outras pessoas e nem um exemplo de capacidade política, de análise política no Brasil eu acho que ele é um pouco descontrolado emocionalmente também e a ingratidão dele também com o professor Olavo de Carvalho que foi uma pessoa que o ajudou bastante, ainda que ele tente falar que não ah, o Olavo de Carvalho ficou famoso depois que eu citei, não sei o que ah, o Olavo de Carvalho me ajudou com isso, não sei o que, eu ajudei ele com isso e tal mas a verdade é que a biblioteca do Nando Moura, onde ele vendia seus livros ele vendia livros indicados pelo professor, foram livros que o professor Olavo de Carvalho introduziu aqui na literatura brasileira no debate político brasileiro, perdão fora isso também que todas as opiniões do Nando Moura que eu já vi até hoje são opiniões embasadas ou parafraseadas do professor Olavo de Carvalho o Nando Moura não estava descobrindo a roda, não estava inventando a roda mas mesmo assim ele foi muito ingrato e fora também, não estou nem entrando na questão do governo Bolsonaro ainda a forma como ele se virou contra o governo Bolsonaro indo contra até mesmo os livros que ele indicava que são livros que basicamente mostravam como a estratégia política era traçada e ele já cobrava coisas do Bolsonaro ali que ele sabia serem completamente impossíveis do Bolsonaro fazer e responsabilizava o Bolsonaro por coisas que eram impossíveis do Bolsonaro ter sido responsável por elas mas por que eu estou dizendo isso? porque o Nando Moura se tornou o poster boy da terceira via pelo menos no meio da galerinha descolada e da galerinha do MBL que usa aquela falácia da falsa equivalência de colocar Lula e Bolsonaro no mesmo patamar e ele fez isso várias vezes mais uma das grandes idiotices pelas quais ele vai entrar para a história para tentar obviamente colocar o candidato deles como o diferente porque afinal de contas se Bolsonaro e Lula fossem iguais então só eles apareceriam como os melhores ali o Nando Moura tentou fazer isso junto com a sua galerinha do MBL seu pessoalzinho e não conseguiu né a terceira via foi um fracasso retumbante quem me acompanha aqui sabe qual é o lema da terceira via né muito fracasso para pouca gente só que agora o Nando Moura decidiu abandonar até a terceira via porque ele viu que o negócio ali está horrível pessoal aquele navio ali já está mais da metade debaixo d'água e ele está tentando obviamente salvar sua reputação né de agitador de adolescente que foi isso que ele se tornou se você viu os vídeos dele ele está lá agitando, babuciando, babando e criando frases de efeito né que aí aquelas pessoas vão lá e repetem nos comentários né basicamente é isso, é tipo um agitador de adolescente mesmo é quase um coach underground eu diria assim que o Nando Moura se tornou né tudo que ele fala vai uma coleção de papagaiozinhos lá nos comentários e repete igualzinho a frase que ele fez né é mais ou menos um coach underground aqui sem tanta noção do ridículo igual um coach mas agora ele está aqui atacando a terceira via e isso aqui é muito importante eu não sei se ele está atacando ou fazendo revelações mas é importante vamos escutar aqui que eu vou voltar comentando para vocês vamos lá eu tive uma reunião junto com o Moro, com o pessoal ali do MBL, Renata Abreu e tudo mais porque eles estavam a pedido do André Marinho porque eles estavam completamente perdidos a respeito de marketing político e o caralho eu cheguei e falei o seguinte olha, no momento em que você for junto com o Bivar um partido como o Bivar, União Brasil a primeira coisa que vai acontecer isso é um fato é você vai perder o apoio orgânico que você tem nas redes em todos os outros lugares e você ganha a eleição não é se filiando a um partido que pode te dar governabilidade no futuro é conquistando as massas e ganhando o poder das massas para que aí então você atraia os partidos para fazerem coligação com você então se você durante a eleição for atrás do partido do Bivar pode esquecer a presidência da república e o que aconteceu? ele foi atrás do partido do Bivar e o que aconteceu com todos aqueles que como eu apoiavam de coração e de sem esperar nada em troca, de graça ele broxou todo mundo ele não vai ganhar essa eleição nem fodendo nem que ele apareça agora como candidato à presidência da república ele não ganha olha, a primeira análise correta que ele fez ele não vai ganhar essa eleição de jeito nenhum e realmente não vai isso aí está certo mas a gente sabia isso desde o começo a gente sabia isso dois anos atrás quando ele tentou destruir o governo para poder se candidatar mais na frente a gente já sabia que o Moro não ganharia mas mais uma incapacidade completa do Nando Moura de fazer eleição é dizer que o Moro perderia o seu apoio orgânico natural por mudar de partido não perdeu mesmo mudando de partido ele continuou aparecendo com seus 8% que era seu teto ele não perdeu ele não desceu daqueles 8% então você falou algo muito errado para ele viu Nando Moura se ele mudasse de partido ele ia perder o que você deveria ter falado é o seguinte meu amigo você acha que alguém vai votar em você depois do que você fez com o presidente que te apoiou quando você estava sendo fritado pela imprensa pelos vazamentos da Lava Jato o presidente que te deu a mão e te apoiou não vai fazer isso não, cara você não vai ganhar não você vai travar ali nos 8, 10% que eu falei se pegar vídeo meu você vai ver eu falando ó, o Moro tem 8, 10% e nunca mais vai embora antes dele anunciar a candidatura dele ele não chegou a bater nem os 10, né ficou no 8 mesmo nisso eu errei, né mas eu errei para baixo, né eu falei entre 8 e 10% e ele teve 8 mas o Nando Moro errou completamente isso aqui né o que matou a candidatura do Moro foi que ele quis uma pessoa, né que se coloca na posição de ensinar o presidente a governar ele não entendeu o jogo político ele foi lá para outro partido saiu do Podemos que não era lá essas coisas mas pelo menos viabilizaria a candidatura dele e falou não aqui acho que ele pensou assim não, eu sou muito bom para o Podemos e mais uma vez saiu sem avisar os caras os caras do Podemos ficaram sabendo pela imprensa ou seja, parece que está no DNA do Sérgio Moro ser ingrato com as pessoas assim como estava, né assim como o Nando Moro foi ingrato com o Olavo de Carvalho Sérgio Moro foi ingrato com quem ajudou ele foi ingrato com o Bolsonaro e foi ingrato com o Podemos saiu, foi para outro partido chegou lá e foi fritado pelos caciques da política pelos manda-chuvas olharam não, meu amigo aqui tem outro projeto seu projeto, sai fora chegando agora aqui quer andar na janela? sai fora era isso que você tinha avisado que tinha que ter avisado para ele, viu Moro? não que ele perderia o apoio que o apoio ele não perdeu ele continuou com seus 8% mas ele foi fritado por pessoas muito mais experientes que ele e que você também, né e convenhamos é por isso que você faz essas análises burras e vamos lá agora ele fala do Arthur do Mamãe Falei, né ele está atirando para todo lado ou seja, ele quer distância da terceira via terceira via que ele ajudou a construir ajudou a fracassar muito fracasso para pouca gente o Nando Moro estava lá também mas agora ele quer distância porque ele sabe que pode prejudicá-lo e o Nando Moro vive de quê? de imagem de falar que ele sabe coisa que ele não sabe então se ele estiver atrelado à terceira via que é um fracasso retumbante pode prejudicar os negócios dele vamos lá e assim o negócio é tão surreal que é o seguinte, cara eles foram para a Ucrânia um país em guerra fazer sim marketing político dá para chamar de outra coisa foi porra de marketing político, cara não, mas nós vamos para conseguir caridade com o dinheiro dos outros porque foi a doação das outras pessoas que viram o sofrimento da Ucrânia e dos ucranianos que doaram doaram inclusive para passar e numa situação toda dessas o cara falou isso o Arthur falou isso e aí põe em xeque eu quero que vocês entendam isso eu estou falando como eleitor como eleitor põe em xeque tudo aquilo que ele fala para você ele vai lá dar um tapinha nas minhas costas será que é verdade? o que será que ele fala de mim pelo WhatsApp por trás? eu só pergunto sincero o Arthur deve estar vendo isso daqui o que será que é? como eu posso confiar? então por exemplo quando você fala assim a respeito do aborto eu mudei a minha opinião agora eu estou pensando de uma maneira diferente será? 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 não meu amor pelo amor de Deus você deve ter o que? 50 anos que é vergonha na sua cara você quer falar que eles te surpreenderam você quer falar para todo mundo do Brasil todo que você foi pego de surpresa pela galerinha do MBL você não sabia que eles eram assim? pelo amor de Deus cara menos menos todo mundo sabia o que eles eram você deveria saber também o que eles eram sabia qual era o posicionamento deles mas você por pirraça contra o presidente Bolsonaro você quis se associar e agora você tem que colher os frutos é isso que eles estão te entregando tá? ninguém é obrigado a semear não mas a colheita é obrigatória eu acho ainda que você vai conseguir se desvencilhar porque como você é um agitador de adolescente tem muito muito pessoal que te acompanha aí só fica te repetindo né então provavelmente já estão rebentando o Arthur aí já estão rebentando o Moro também porque você está orientando eles nesse sentido agora você quer fritar seus ex-amigos mas você está junto tudo que eles tudo que eles construíram e tudo que eles estão colhendo você ajudou diretamente ali tá? podia ter feito algo muito melhor ajudado o Bolsonaro barrado esse parlamentarismo branco fazendo críticas mais eficazes contra o STF sendo justo nas políticas de condução contra a pandemia que não foi o Bolsonaro que estabeleceu mas não vocês preferiram servir de meninos pirracentos birrentos e você está no meio disso aqui prova disso é que você está aqui não sei 50 anos apresentando um vidro de chapéu de cartola enfim é isso pessoal muito muito mais fracasso para o Nando Moura aí né espero que ele continue colhendo o que plantou isso aqui é o mínimo que ele merece já disse porque aqui no começo do vídeo já disse em outros vídeos também o que eu acho dele grande abraço fiquem com Deus meus amigos curtam e compartilhem se inscrevam e até o próximo vídeo